Abertura 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 Vocês viram esse acidente aqui? O elefante matou um turista durante um safari Ele está erguendo um caminhão Que pesa entre 5 e 6 toneladas Segundo informações O que é isso? O elefante matou o turista indiretamente Porque o turista infartou E recebeu o pacote completo do safari Por que o elefante atacou o ônibus ainda está sendo investigado Mas como já é de costume Os elefantes atacam quando são bloqueados Ou quando se aproximam demais dos seus filhotes Não sabemos também se houve negligência Mas é nítida que é a ausência do guia de safari Que é a pessoa mais importante desses passeios Eles têm autoridade sobre muitos animais Lembrando que um elefante adulto pode carregar até 10 mil quilos Uma força de tração de 10 toneladas Segundo o zoológico de San Diego Então se ele quisesse Ele tombaria esse ônibus Não com as presas Para não correr o risco de quebrar Mas com a força do tronco e com a cabeça As pessoas sempre brincam durante esses acidentes Quem está filmando? Por que não ajudou? Esse era o momento de realmente A pessoa que está filmando fazer alguma coisa Fazer um barulho Levantar o equipamento Fazer alguma coisa para distrair Ou assustar o elefante Foram 2 minutos de filmagem E o motorista também não conseguiu engatar a ré Um dos turistas que estavam no ônibus deu entrevista Falando que todos achavam que iam morrer E que o motorista recebeu muitas críticas online Por não ter fugido Mas os especialistas em safari defenderam o motorista Dizendo que quando um touro assim ataca É assim que eles se referem a um macho adulto Não se deve virar as costas e correr nunca Seja a pé ou motorizado Você deve fazer muito barulho E manter sua posição E é isso que um dos passageiros da cabine do caminhão Faziam no início do vídeo Eles batem com a mão várias vezes na porta do caminhão Para assustar o elefante Então se você está xingando o motorista O motorista está certo E segundo o operador turístico do parque Esse era um elefante macho Porque eles são mais punks e rebeldes Gostam de demonstrar temperamento Principalmente contra objetos do mesmo tamanho deles